Hoje, dia 20 de novembro de 2022, exatamente 8 horas e 5 minutos da noite, eis que o TR é em funcionamento com suas salas, com luzes acesas, carros estacionados, realmente, vem aqui confirmar, tá? Vamos mostrar aqui, salas realmente, de fato, com luzes acesas em pleno domingo, tá? Só pra gente mostrar, vamos filmar a placa do carro que tá aqui, diversos carros lá no fundo, tá? Vamos mostrar aí a imagem, sala com luzes acesas. Quer dizer que o sistema tem alguém aí trabalhando, pra quê e por que nós não sabemos. Vamos filmar a placa do carro dos safados que possam estar aí? Se alguém tiver como rastrear, essa é a placa, tá? Tá aqui, só pra mostrar que não é mentira, a sala continua funcionando, e não é só essa sala, tá? Tem outras salas também funcionando. Ó lá, pra vocês não terem dúvida do local, eu vou filmar o nome, tá? E tem uma viatura da polícia bem ao lado, por mais incrível que pareça. Vou gravar o nome, TRE, pra vocês terem certeza de onde é. Aqui. Só pra vocês terem noção do local onde eu estou. O que diz que é a casa da democracia, mas que de democracia não tem nada, né? Luzes acesas, em pleno domingo, 8 horas e 7 minutos da noite. E o único carro aqui na frente. Tchau.